Vai, filho meu, você é capaz Um deserto gigante Não podem com você Vai, filho meu, eu sou contigo Sou teu fogo Tua nuvem Tua salvação Eu não voltei atrás Não me arrepende Tudo que eu falei É irrevogável Eu não voltei atrás Não me arrepende Filho meu Filho meu Vai, porque eu não sou homem pra mentir Quando falo sou fiel para cumprir Sou teu Deus Te chamei pra possuir Vai, desde o vento e te formei o campeão O teu nome está gravado em minhas mãos Sou teu Deus Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu